Muito obrigada, Sra. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulino Ascensão. Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho das Finanças Públicas e a nossa equipa que a acompanha. Começo por destacar o reconhecimento que é feito na apreciação global do relatório relativo ao falhanço dos últimos anos da política que foi seguida de consolidação orçamental. A consolidação é esta que, como vem referido no relatório, foi baseada em cortes horizontais de despesa e aumentos de impostos. Isto é, em português corrente, foi cortar a EITO e aumentar a carga fiscal também discriminadamente e depois logo se vê para a frente quais são as consequências. Ora, a orientação inicial do programa, isto a citar novamente o relatório, no sentido de se sentar predominantemente no controlo e em ganhos de eficiência das despesas públicas, foi rapidamente frustrada. Ora, isto é o reconhecimento da batota orçamental que foi nos apresentada pelo anterior Governo e, portanto, houve algum efeito no regresso ao financiamento através dos mercados. A credibilidade que foi conseguida junto dessas entidades externos dos mercados das agências de rating deveu-se, sobretudo, à atuação firme das autoridades europeias, nomeadamente do Banco Central Europeu, e não na linha seguida por este Governo, que, como se vê por estas conclusões que cá estão, deixaram o fundamental por fazer e apenas investiram em medidas de cosmética para resolver a questão de imediato e não questões de fundo. O relatório, em geral, está muito centrado precisamente nesta questão da consolidação orçamental, mas é omisso quanto aos efeitos das medidas de consolidação orçamental na vida das pessoas. E isto, portanto, deve ser o objetivo dos orçamentos. Tem, obviamente, em conta a vida das pessoas, o impacto no empobrecimento ou não, no crescimento, no desemprego, na evolução das remunerações, na imigração. Ora, estes aspectos foram... A população portuguesa foi duramente castigada nos últimos anos nestes quatro aspectos que acabei de referir. A consolidação orçamental pode ser alcançada a diferentes níveis de despesa pública. E o que acontece é que Portugal tem um nível de despesa pública, em porcentagem do PIB, inferior a muitos dos nossos parceiros da União Europeia, muitos dos quais nos veem com exigências de continuar a cortar nessa despesa pública, o que parece aqui um paradoxo e contraditório. Voltando à questão inicial, para sublinhar aqui mais um aspecto, enquanto que esta consolidação foi baseada em cortes transversais, cortes cegos, medidas transitórias, caráter transitório. Ora, ao fazer esta leitura, o parecer depois não extrai a conclusão devida, quando mais adiante refere que a variação do déficit estrutural é insuficiente. Ora, estas medidas eram transitórias ou eram estruturais? Se eram estruturais, obviamente é injusto ver agora considerar a proposta de orçamento para 2016, que tem um impacto muito reduzido neste déficit estrutural. Por outro lado, o relatório reconhece que o PAEF, o resgate da Troika, seguia só um período de expansionista da política orçamental financiada pelo exterior. E aqui volto para as considerações de irresponsabilidade dos governos que seguiram essa política, que é muito propalada por vários setores, nomeadamente os partidos aqui à direita, o PSD e o CDS. Ora, eu questiono se essa responsabilidade foi tão só das autoridades nacionais que contraíram essa dívida, se não há responsabilidades também a imputar aos credores, que obviamente também acharam que o PAEF estaria condições de devolver esses empréstimos. As agências de rating tão veneradas na alta sapiência das suas avaliações, como é que não foram capazes de antecipar, na altura em que esses financiamentos estavam a ser concedidos, desculpa isto, estaria em níveis insustentáveis de avaliação, ora, de indevidamente. Ora, isto, esta observação, esta constatação, leva-nos também para questionar qual a credibilidade que esses intervenientes têm quando fazem as avaliações da viabilidade das políticas que estão presentes na proposta de orçamento para 2016. Este relatório também baseia-se muito orientado para o cumprimento das responsabilidades que o país assumiu face à União Europeia, sem questionar, obviamente, essas regras, sem questionar a atuação das autoridades europeias que avaliam de forma diferente o grado de cumprimento dessas regras de Portugal em relação a outros parceiros, nomeadamente, com maior relevo, o caso da Alemanha, que não cumpre, viola sistematicamente as regras, revela excedentes superiores àqueles que os tratados consideram, e não existe uma atuação das autoridades europeias tão dura como aquela que observamos em relação ao nosso país. Depois, há uma consideração de otimismo excessivo quanto à procura externa, apesar do agravamento da conjuntura internacional. Ora, esta conjuntura internacional não resulta, ela também, da estratégia errada da União Europeia, das autoridades europeias, de insistência na austeridade que acrescente a crise à crise? O baixo crescimento da zona euro não resulta da austeridade? Na Alemanha, em particular, cujo, ao longo do tempo, vem revelando excedentes externos e crescimentos da massa salarial inferiores aos crescimentos da sua produtividade, o que obviamente faz diminuir a procura externa pelas exportações portuguesas, contribui para o baixo crescimento económico e, obviamente, para o agravamento desta conjuntura internacional, que é considerada demasiado otimista. E, finalmente, o capítulo da dívida externa, que é o maior constrangimento da política orçamental, que consome 5% do PIB, não aponta caminhos, não é afeita de qualquer apreciação crítica relativamente ao peso que estes encargos têm no Orçamento de Estado e gostaria de deixar aqui algumas questões, se não seria pertinente colocar a questão da restruturação da dívida em cima da mesa, considerar novos mecanismos de colocação da dívida, novos canais de colocação da dívida e de fomento da poupança que tão precisa de ser incentivada, nomeadamente vocacionados para o mercado interno, tendo em vez de reduzir a dependência do exterior, a exposição aos mercados e também, eventualmente, custos de intermediação neste processo. Muito obrigada, Sr. Deputado, para responder.